Policiais militares do Grupo Tático Operacional Jetop 24 estavam em patrulhamento pela região da QE40, ali no Guaradois, quando avistaram dois homens fumando uma marafa, estavam ali fazendo uso de drogas, e ao avistarem os policiais, eles resolveram pegar o beco, capa o gato, picar a mula. Os policiais deram voz de parada, mas eles não respeitaram, e um deles sacou uma arma e atirou contra os policiais. Pelo menos três disparos foram feitos contra os policiais, contra a equipe policial. Diante de toda a situação, a equipe não teve outra alternativa e reagiu à injusta agressão, alvejando um dos homens. O corpo de bombeiros militar do Distrito Federal foi acionado, mas foi constatado o óbito ainda ali no local. Com ele, foi apreendido um revólver com três munições intactas e três deflagradas. Além disso, uma balança de precisão e uma pedra de crack de aproximadamente 200 gramas. O outro suspeito deu sorte e conseguiu escapar. Já o outro, que tentou atingir os policiais aí, foi pro saco.